Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, eu tô aqui no PTR, tá? Porque a gente vai ter mudanças no Torbjorn Oficialmente já, já tá no PTR pra testar isso, já faz um bom tempo, né? Que a gente tá esperando chegar essas mudanças no herói E finalmente chegou o rework com algumas mudanças em habilidades Tem habilidade nova, mas também tem habilidades que mudaram apenas de lugar Então a gente vai testar todas as novas habilidades aqui agora no PTR com vocês, tá? Então vamos lá, primeira coisa eu vou abrir aqui pra gente poder ler todas as habilidades, tá? E assim a gente já tem uma noção do que tá por vir Bom, pistola de rebite, arma de longo alcance com disparo lento, não mudou nada E o segundo, né, que é o tiro de curto alcance, mas com um pouco mais de precisão e um pouco mais de dano Então não mudou muita coisa aqui na primeira habilidade, que é a arma dele com tiro primário e secundário Aí a gente tem também o martelo de forja, que você usa pra bater na torreta Só que agora, galera, esse martelo meio que vai ficar inútil E vocês vão entender o porquê A gente tem aqui o preparar torreta, que ele gera uma torreta que se autoconstrói Exatamente por isso que o martelo ficou inútil, porque agora a torreta vai se autoconstruir E temos também sobrecarga, concede armadura adicional, além de uma melhoria no ataque e na velocidade de movimento e de carregamento Mas... ah tá, sobrecarga que era o núcleo fundido dele, agora virou uma habilidade Acho que é isso, a gente vai testar E a habilidade suprema é o núcleo fundido, eles não mudaram o nome, mas acho que agora tem outro nome Que ele cria poças incandescentes que causam dano em inimigos que andam por cima, né, e tals Então, e dá dano adicional em armaduras, isso aqui é interessante pra counterar heróis que tem mais armadura Tá, vamos, chega de ler esse negócio, vamos logo pra gameplay aqui Vamos lá, vamos testar a arma principal dele, tiro primário Eles tiveram algumas mudanças nos tiros, tipo no dano, acho que até também no espalhamento dos tiros Depois eu vou fazer um vídeo específico falando sobre coisas mais técnicas Esse aqui agora é mais mesmo pra ver o que mudou, o que veio de novidade Lembrando que eu tô no PTR com um pouco de lag, né, porque o servidor é americano Então é meio bizarro Então tiro primário, ok, mesma coisa Vamos ver o secundário aqui também Mesma coisa, você atira Ele tem um dano super alto de perto Espalha pra caramba o tiro Então, mesma coisa, não mudou muita coisa, tá Vamos pra parte interessante Que é a torreta Torreta mudou Olha só, antes você tinha que colocar a torreta E usar o martelo, né, pra poder Levar ela pro nível 2 e se fosse o Tava, levar ela pro nível 3 Agora basta você fazer isso aqui, ó Você joga a torreta Basicamente o que eles fizeram com as torretas da Symmetra Você joga e coloca nos lugares que você quer E agora você não consegue mais martelar ela Porque ficou inútil, né Você não precisa levá-la pro nível 2 Sendo que ela se constrói sozinha pra 250 de vida Que era o nível 2, eu acho, antes Bom, a torreta então é isso Você pode jogar no high ground também Deixa eu testar aqui Ah, lembrando galera Agora que eu percebi Pra você poder jogar outra torreta Você obrigatoriamente tem que quebrar essa E quando você quebra ela Pelo que eu percebi que ela dá uma explosão Eu quero ver se deixando a torreta perto E explodindo ela vai dar dano Vou jogar aqui Agora eu vou esperar ela construir E eu vou explodir Não, ela não dá Achei que dava Deixa eu tentar de novo, peraí Deixa eu tentar de novo 4 segundos Eu achei que ia explodir Tipo, dar dano nos personagens Ia ser interessante, né Tipo, o cara tá perto Tentando quebrar ela É, não acontece nada Achei que dava dano Enfim Eles podiam colocar isso Ia ser bem interessante Ah, vamos lá Então, pra usar outra Você tem que quebrar essa Pra depois colocar a outra de novo Tá, beleza Dá pra deixar até lugares altos E tal Aí vem aquela Antiga ultimate dele Que ele vai ganhar velocidade Ataque Que é o núcleo, ó Ele vai ficar forte Só que agora é uma habilidade Que dura 5 segundos Eu não consegui ver exatamente Ali na tela Mas eu acho que é 5 segundos E o cooldown é de 12 Então Isso só afeta o Torby É isso? Eu vou usar de novo aqui Pra conferir Mas eu acho que afeta só ele E não a torreta mais, ó 5 segundos Não afeta a torreta Só afeta o ataque do Torby E o movimento dele, tá? Então a ultimate Que era Na torreta E nele E era bem brutal A ultimate Agora É uma habilidade normal E só funciona com Exclusivamente com O personagem Torby E não mais Com a sua torreta E agora vem a ultimate Galer Eu quero testar isso aqui Eu vou jogar nos Eu vou jogar aqui Porque aqui os personagens Andam Deixa eu quebrar essa torreta Fazer ela para ajudar a dano Eu vou jogar aqui, galera Ó Exatamente aqui Tá, beleza Ele joga Caraca, véi Eu tomo dano? Não, eu não tomo dano Não fazia sentido também Tomar dano Então ele joga Uma área Com lava No... Larva Larva não, né? Larva é feio É lava no chão E essa área Se o cara passar Ele leva dano Mas Se ele não encostar Não acontece nada Então é tipo Uma ultimate Extremamente Funcionar não É situacional Para, por exemplo Controlar ponto Para colocar em ponto De controle Para utilizar Num combo Com as áreas Talvez As áreas Podem estar em cima Desse lugar Que está cheio De fogo E puxar o time inteiro Dos caras Para levar dano Deixa eu pegar de novo A ultimate aqui Eu quero ver se eu consigo Controlar Onde eu jogo A ultimate Ou se ela joga Quando eu movimento O mouse Só Se é automático, né? Vamos lá Tá quase Beleza Peguei aqui Ah, eu posso controlar Eu posso jogar um ali Um aqui Outro aqui Mas tem tempo Então tipo Você tem que Você pode escolher Onde jogar cada Cada bolha Dessa que ele lança Mas você tem que usar rápido Senão Acaba o tempo E você acaba Perdendo um pouco Do time E do Do dano Máximo, né? Que a ultimate Vai te proporcionar Então você tem que ser Um pouquinho mais rápido, né? Eu vou usar de novo, cara Porque eu fiquei Intrigado com essa ultimate Eu quero usar Em vários personagens Deixa eu pegá-la aqui Rapidex Se eu acertar os tiros Vai mais rápido Olha, por enquanto Eu achei interessante A ultimate As mudanças também são legais Tipo, você não precisa Martelar a torre É muito bom Eu via muitos Jogadores de Torb, né? Que O jeito certo De jogar com ele Na verdade É você colocar A torreta E não martelar, né? A não ser que você Tenha espaço Para fazer isso Porque Se você ficasse Antes perdendo tempo Martelando Não era muito bom Então vamos lá Vamos usar de novo aqui Ó, vou jogar um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Ó, e você controla Tipo, o ponto Muito bem, velho Se você acertar A bola no cara também Já dá um dano inicial Interessante Olha, galera Gostei Interessante Tem que ver isso Numa gameplay, tá? Agora que tá no PTR A gente pode testar E eu trago pra vocês Em breve Uma gameplay Jogando com ele Tranquilo? Então é isso, galera Núcleo Fundido Que era Uma ultimate Virou uma habilidade E só funciona no Torby Torreta Agora você não precisa Martelar mais O martelo ficou inútil Você pode brincar De tentar matar os caras No martelo agora E a nova ultimate dele Essa lava no chão Esse fogo Que vai queimando aí Os adversários Comenta aí, cara O que vocês acharam? Gostaram? Você que joga de Torby Você acha que vai ser Mais funcional agora No ataque ou não? Comenta aí, beleza? Galera, se for novo Aqui no canal Se inscreva Pra mais vídeos de Overwatch Também de outros jogos E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Fui 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 Fui